De volta com Boa Tarde Cidadão, na banda de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos falar sobre meio ambiente com o Leon Aguiar, diretor-geral do IDEMA do Rio Grande do Norte. Bem-vindo ao nosso Boa Tarde Cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos. Gostaria, presidente, inicialmente, de uma palavra sua em relação a esse momento difícil que a gente vive, onde um expulchão acorda para um lado dizendo que não, deixa acontecer, não pode atacar a iniciativa privada, eu estou usando um termo muito exagerado, tem que deixar fazerem como quer, sem proteger o meio ambiente, porque senão não vai ter desenvolvimento econômico, não vai ter emprego, não vai ter renda. E hoje a gente vê que estão tocando fogo no nosso país, pelo amor de Deus, em que mundo a gente está. Isso, Robson. Hoje foi muito amadurecida as discussões ambientais, talvez em um outro momento histórico do indício das discussões ambientais, se tornou um pouco problemática o conflito que tinha entre atividade econômica e proteção ambiental. Mas isso evoluiu, a ciência evoluiu, os técnicos se capacitaram e viu que é totalmente compatível você traduzir as necessidades econômicas aliadas às questões ambientais. Pois é, é possível você crescer, é possível se desenvolver, é possível as empresas desenvolverem os seus projetos, mas em comum acordo, em parceria com o ambiente, não liberando geral, sem fiscalização nenhuma, para um monte de irresponsável desmatar e tocar fogo no que sobra. Isso hoje, o principal instrumento para controlar justamente esses problemas ambientais que podem surgir é o licenciamento ambiental. Então, não tem hoje como justificar um projeto, a necessidade da economia desvinculada da questão ambiental. É possível planejar, sim, trazer o crescimento econômico necessário, desenvolvimento social, aliado às questões ambientais. E veja que só se fala que é como se o Estado brasileiro fosse incompetente, na verdade. Se não privatiza, vende tudo, você vê o caso da Vale do Rio Doce. Privatizaram, venderam, está aí. Jamais uma tragédia, e na mídia se coloca, ah, a tragédia de Brumadinho. A tragédia de Brumadinho não, o crime da Vale. A empresa é privada, aí você afrouxa as regras do meio ambiente, depois dá nesse negócio. E aí quem vai bancar aquela tragédia todinha? As pessoas que morreram, os animais, florestas, tudo morrendo, como está acontecendo na Amazônia agora. Então, tem que ter muito cuidado com isso, porque atinge não só nós brasileiros, mas o mundo inteiro, nesse ecossistema que a gente vive, ninguém vive isolado, e aí está a gente se deparando com esse tipo de situação, né? Isso. Você vê o exemplo claro de um processo que existe hoje, com todo o rigor de um licenciamento, mas as informações, infelizmente, apresentadas dentro do licenciamento, por um responsável técnico, por um empreendedor, se estiverem fora da realidade do que acontece, realmente podem acontecer desastres enormes. Imagina se nem o licenciamento ambiental existisse. Então, as coisas seriam provavelmente feitas de qualquer maneira e os impactos ambientais seriam imensuráveis diante da nossa realidade da expansão das cidades, as necessidades industriais, as necessidades agrícolas. Então, nós temos várias áreas hoje que impactam, mas tem um planejamento com discussões ambientais que podem garantir a sustentabilidade, podem garantir a perpetuidade dessas atividades, conciliado com os interesses econômicos, sem nenhuma discussão. É verdade. Em relação, infelizmente, ao comportamento do presidente Bolsonaro, eu sinto que a gente está voltando para o tempo do Brasil colônia. A turma vinha aqui, explorava, levava tudo, tocava fogo e ficava, por isso mesmo, terra de ninguém. É lamentável. Mas, presidente, vamos falar sobre as ações aqui no estado do Rio Grande do Norte em relação ao meio ambiente, justamente nessa conciliação do desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente. Ou seja, isso é um crescimento para todos nós sustentável. Exatamente. Olha, o IDEMA, ele é um órgão fundamental para o Rio Grande do Norte, justamente por trazer a necessidade e avaliar minimamente quais são os critérios que sua atividade econômica tem que considerar para se instalar em uma determinada área. Então, nós temos um papel de importância no licenciamento, depois que nós licenciamos, na fiscalização desses empreendimentos e no monitoramento dos parâmetros ambientais, para sabermos estabelecer, inclusive, quais níveis de cobrança nós precisamos estabelecer para essas atividades. Então, o IDEMA, nessa importância, ele tem trazido discutir com o meio empresarial, com as atividades produtivas, setores produtivos, participando de conselhos, participando de workshops, participando de câmaras técnicas com esses setores produtivos. Então, a ideia é sempre dialogar, mostrar quais são as regras ambientais, quais são as discussões técnicas que precisam ser envolvidas naquele processo específico e licenciar de forma mais eficiente, mais rápida possível, porque sabemos que muitas dessas atividades têm um prazo curto, precisam realmente de financiamento em bancos. Então, nós temos dialogado com esses setores para traçarmos estratégias de como podemos ser mais ágeis, mais efetivos, copiando o modelo de outros estados, como o Ceará, que tem se reinventado, Minas Gerais, temos visitado várias instâncias, formos na Bahia. Então, estamos pegando os melhores exemplos de entidades estaduais de meio ambiente que conseguiram enfrentar, mesmo com dificuldades, mas enfrentar, desenvolver e estamos buscando esses modelos, dialogando, buscando os melhores exemplos e trazendo a nossa realidade. Então, acho que essa é a nossa missão e a nossa contribuição. Muito bem. E agora, eu gostaria de dar uma palavra sua, como presidente do IDEMA, que está aqui conosco o Leon Aguiar, que é diretor-geral do IDEMA Rio Grande do Norte, que você nos falasse sobre as ações para criar as condições do crescimento da atividade de produção de energias limpas no Rio Grande do Norte. Isso. Olha, as energias limpas, elas são o próximo milênio. Então, nós estamos saindo de uma fase em que o mundo só verificava o petróleo como a principal fonte de energia, em alguns territórios que permitiam as bacias hidrográficas, fazendo aquelas hidrelétricas. E estamos entrando num momento em que mudanças climáticas são discutidas. Nós sentimos essas realidades em várias partes do mundo. E a energia renovável, a energia limpa, ela tem crescido em todo o mundo. No Rio Grande do Norte, pela sua condição geográfica, sua condição estratégica, ela atrai os empreendimentos eólicos, os parques eólicos, e a energia solar, os parques solares fotovoltaicos. Então, nós temos buscado cada vez mais capacitar os nossos técnicos, traçar estratégia com os empreendedores de como o processo tem que vir, com todas as informações, o melhor possível, para sermos eficientes na análise e explorarmos justamente esse nosso potencial. Como é que o Rio Grande do Norte pode recepcionar melhor essas atividades, sem gerar impactos. Leão, como é que está a situação do nosso cajueiro lá de Piranji, né? Que o Estado passou a assumir o controle e a organização do ambiente do cajueiro. Isso. O cajueiro de Piranji está na pauta do IDEMA, desde 2015. Foi uma determinação judicial justamente para buscarmos, entender que o IDEMA seria um órgão para trabalhar aquele cajueiro do ponto de vista ambiental e, evidentemente, pela sua condição turística, desenvolver o turismo, fomentar o turismo. Estamos hoje com uma pauta de trabalho imensa para corrigir algumas necessidades, questão de infraestrutura de energia, questão de ajustes de banheiro, questões de acessibilidade para a população. Então, estamos trabalhando em várias frentes, fazendo projetos para trazer uma condição melhor para que o turismo que visita aquela área possa realmente se utilizar daquele espaço. Além de ser uma rota de turismo, nós queremos que o turista passe, fique, conheça, tenha o artesanato local ali. Então, temos buscado melhorar realmente a segurança do cajueiro, com toda a necessidade de projetos e trazer novas rotinas para que o turista busque cada vez mais o nosso Estado. Presidente, para finalizar, existe algum número de telefone, alguma forma através da qual a população possa fazer contato direto com o IDEMA para eventuais denúncias, se está havendo desmatamento em alguma área que não pode, se está sendo feita alguma coisa errada no meio ambiente? Então, como é que as pessoas, o cidadão que está em casa, pode fazer para se comunicar com o IDEMA? Isso, o IDEMA hoje tem um número gratuito, o 0800-281-1975, é o Alô, IDEMA. Esse é o principal meio de comunicação em que as pessoas podem ligar, fazer denúncias, mas também tirar dúvidas. E a gente fica à disposição, pode entrar no site do IDEMA, www.idema.rn.gov.br, que várias outras informações, instruções, cartilhas, estamos trabalhando para que a população se apropria dessa informação. Muito obrigado, Leão, presidente do IDEMA. Recebo aqui um kit de produtos Lucena, Sinha Maria também aqui, para você aproveitar com seus amigos e familiares. Eu agradeço, obrigado. Boa tarde, continue ligado na Banda Natal com o Nordeste do Gente, Luiz Almir. Grande abraço e até amanhã.